É só galerinha, Museu Imperial do Ceará Mirim, olha lá o Piano Imperial, nosso fundador, os alunos do Colégio Erling e no outro segundo piso nós vamos ter as honrarias, os engenhos, o banco da igreja da nossa família, a tradição dos mascates, a família mais importante da cidade de Ceará Mirim na época, a família Varela, instrumentos, olha só, isso aqui era um banco do trem, aqui uma marquete sobre a ferrovia de Ceará Mirim, os alunos aqui na curiosidade, aqui do outro lado, o engenho cruzeiro, é isso aí gente, vem para Ceará Mirim, conhecer um pouco mais da história dos verdes canavianos. E aí